Dança Kuduro! Oi, oi, oi Oi, oi, oi É para quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, oi, oi Oi, oi, oi Seja moreto ou doira Vem balançar Kuduro Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi 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 . 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 Vamos dançar, futuro, oi, 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 oi. Seja moreno, oi, não vem balançar, futuro, oi, oi, oi.